A paralaxia cognitiva A paralaxia cognitiva eu defino como a diferença, o afastamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real do indivíduo que está fazendo essa construção. Então, a partir de um certo momento na história, ocorre uma ruptura dentro do pensamento ocidental, que é a seguinte. Antes, os filósofos antigos e medievais, até uma certa época, eles estavam crentes de que eles existiam dentro da realidade, dentro de um cosmos, de que eles faziam parte desse cosmos, e sabiam que não podiam sair de fora do cosmos para observá-lo de fora. De repente, a filosofia começa a raciocinar exatamente assim, como se o cosmos fosse um programa de televisão que você está assistindo. Então, isso evidentemente provoca uma distorção de percepção. Não é possível você datar. Eu tenho tentado ver onde é que começa isso, mas eu vejo, por exemplo, que isso já estava presente em Guilherme de Ockham. Não pela teoria nominalista dele, não por isso, mas quando ele proclama a universalidade do empirismo como critério da verdade. Você veja, na realidade da nossa vida, aquilo que nós podemos testar por experiência é ínfimo, é só um pedacinho, certo? Então, Aristóteles dizia que todo conhecimento vem de outro conhecimento, que provém de outro conhecimento, e de outro, e de outro, e de outro. Ou seja, existe uma tradição de conhecimento na qual você se insere, você é apenas mais um. E você vai examinar só um pedacinho do conjunto e vai acrescentar o seu pedaço lá. De repente, o Ockham coloca o filósofo como se fosse um fiscal da ciência universal, que tem que, vamos dizer, colocar tudo em teste. Então, o empirismo, ele é fácil de você proclamar o empirismo, mas é impossível de você praticá-lo. Você só pode ser empirista com relação a uma parte ínfima da realidade. E, evidentemente, o Ockham não percebe isso. Ele acredita que ele é empirista. E aí, qualquer sujeito que dê que é empirista, ele está mentindo. Ele só pode ser empirista com relação a um pedacinho da realidade. O resto, ele vai aceitar, vamos dizer, consensos tradicionais, ou o que é pior, até consensos contemporâneos. Tá certo? Então, nós não podemos... E quando chega com o Descartes, que é o negócio da dúvida universal, você vê, o indivíduo coloca a dúvida universal, ele coloca o universo entre parênteses e coloca fora como se fosse Deus. Isso é fácil de falar, mas não dá pra fazer. Tanto que, nas famosas meditações de filosofia primeira, Descartes diz que ele está fazendo isso. Ele diz que ele está colocando em dúvida tudo, mas, entre parênteses, essa dúvida que ele monta está, vamos dizer, decorada numa multidão de certezas implícitas que ele não percebe. Então, aí você vê que já existe uma diferença entre o que o sujeito está vivendo realmente e o que ele está teorizando. E essa diferença, ela vai se aprofundando e se tornando cada vez mais invisível, à medida que o tempo passa. Tá certo? E isso vai destruindo a inteligência filosófica no Ocidente. E é por isso que você... Só uma parte, isso não é uma questão de malícia, então? O cara não faz isso por mal? Olha, é difícil você dizer isso, porque a burrice é uma forma de malícia, né? E a burrice, quando passa num certo limite, ela é pecaminosa, entendeu? Você quer dizer, você não tem o direito de acreditar em certas coisas, porque elas estão abaixo da dignidade humana. Elas estão, sobretudo, estão abaixo do patamar de conhecimento já alcançado pelas gerações anteriores. Quer dizer, eu noto nesta coisa do imperino de Guilherme de Oca como uma cegueira, um escotoma. Como tem uma mancha no olho, o cara não enxerga um pedaço, entendeu? Eu não posso dizer que seja uma coisa moralmente inocua, entendeu? Porque pecar, todos nós podemos pecar, pecamos incessantemente, mas você não pode pecar contra o Espírito Santo. Entendeu? Quer dizer, uma obstinação contra a verdade é um pecado contra o Espírito Santo. A gente tem que ser dócil à verdade. Não à verdade do que nós pensamos, porque nós pensamos em nada. Nós temos que ser dócil à verdade do universo que nos cerca e dentro do qual nós estamos. Qualquer sujeito tem a obrigação de saber que ele está dentro do universo, que ele está dentro do cosmos e que ele não é uma divindade que pode se colocar fora do todo e julgá-lo. Entendeu? Você não pode se colocar, por exemplo, mesmo que você pudesse se colocar fora do cosmos físico, você estaria dentro da infinitude metafísica. Já dizia o apóstolo São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Nós estamos dentro de Deus, nós somos possibilidades internas do próprio Deus. e jamais conseguiremos sair disto. Agora, se você isola um pedaço e acredita que aquilo é a realidade que você está observando de fora, então, em primeiro lugar, você está maluco. Em segundo lugar, você está criando um mundo à sua imagem e semelhança. Quer dizer, é um delírio. É um tipo de delírio. Por exemplo, essas pessoas que fazem uma filosofia sobre a meta da história. Como a meta da história? Depois de alcançar a meta da história, a história vai acabar? Quer dizer, você sabe o dia que vai acabar a história? Nenhum de nós sabe. Nós estamos dentro de um fluxo de conhecimento que nós não sabemos exatamente como começou e muito menos sabemos quando vai terminar. Portanto, nenhum de nós pode falar do sentido integral da história. Só podemos falar de sentidos parciais dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade. O sentido global da história é absolutamente inapreensível. Não faz sentido isto. É, como diria o rock balboa, né? Como é? É, como diria o rock balboa, it's not over until it's over, né? Ah, exatamente. Agora, quando é que vai acabar? Essa é a pergunta. Se você não sabe quando vai acabar, você não sabe qual é o sentido. Porque uma vez que um determinado sentido se realizou, a história continua e aparece outro, e outro, e outro, e outro, e outro. É. É isso. Essas pessoas aqui, vamos dizer, aparecem teorias universalmente explicativas. Agora, acham que a teoria de evolução explica não somente a variedade das espécies de animais, mas explica todas as formas de cultura, a história humana inteira. Isso é uma bobagem. Quer dizer, a proposta já é imbecil por si mesma. Quer dizer, e é claro que a investigação empírica da história comprovará que tudo isso é falso. Não que esse aspecto não exista. Ele existe, mas ele está dentro de mil outros. Então, aí começa a haver uma espécie de guerra da inteligência humana contra a complexidade do real, você entendeu? Então, o homem perde aquela docilidade ao real, que é tão característica dos filósofos antigos, de Aristóteles, próprio São Tomás de Aquino, que sempre que as coisas desmentem o que ele está dizendo, ele aceita. Quer dizer, a realidade tem autoridade numa filosofia dele, né? Não tem autoridade numa filosofia dele. Não tem autoridade nascida. E aí, não tem autoridade.